Se ela chega ou tá no pulo, se ela passa o tempo todo, e se vem em mim eu faço brincar. Eu mando um beijo, ela não pega, desculpa e ela se nega, faço coisa e ela não vê. Joga o chave e ignora, chego junto e ela sai fora, eu escrevo e ela não vê. Minha mina, minha amiga, minha namorada, minha gata, minha cena, do meu condomínio, minha luz, a minha vida, minha moralista, minha Deus, minha Deus, eu quero ser você. Minha mina, minha amiga, minha namorada, minha gata, minha cena, do meu condomínio, minha luz, a minha vida, minha Deus, eu quero ser você. Minha mina, minha namorada, minha...